Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Vocês sabem que por aqui a gente adora trocar muita experiência relacionada ao que é estudar, trabalhar e construir coisas utilizando tecnologia. Só que existem várias perguntas que vocês me fazem que eu não consigo responder. E faz um bom tempo que eu quero muito trazer uma pessoa que possa responder essas perguntas, como oportunidades fora do Brasil, questões relacionadas a intercâmbio, experiência de uma rotina mais voltada à programação. E uma coisa muito legal que aconteceu é que a Tribe conseguiu me conectar com uma pessoa que tem todas as experiências e que hoje vai poder vir aqui falar com vocês um pouquinho. O nome dela é Débora e hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer um bate-papo com ela. Então eu vou ligar para ela aqui e a gente vai poder conversar e compartilhar com vocês muitas experiências. Vou chamar ela aqui, peraí. Oi Débora, tudo bem? Julia, você já é? Como é que estão as coisas por aí? Está um pouquinho frio aqui, mas tudo bem. Está um friozinho, está tudo no casaco hoje porque também está fazendo um frio. Mas, então Débora, te liguei aqui para a gente compartilhar um pouquinho com a galera, um pouquinho das suas experiências. Eu sei que você já tem aí algumas experiências na área de programação e até algumas experiências aí fora do Brasil. Acho que vai ser muito legal para compartilhar com o pessoal. Então eu quero que você comece se apresentando aí para a galera que está assistindo a gente. Queria começar primeiro agradecendo você pela oportunidade, né, pelo espaço que a gente está aqui conversando um pouco mais sobre tecnologia, né, para eu poder me apresentar e também apresentar a Tribe, o pessoal do seu canal. Então, o meu nome é Débora Silveira, tenho 26 anos e eu sou daqui de Belo Horizonte, de onde eu estou falando agora também. E, bom, eu falando um pouquinho rapidinho aí da minha formação, eu durante o meu ensino médio, eu fui bolsista em uma das melhores escolas aqui de Belo Horizonte, o Colégio Santo Antônio, e depois disso eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estudei engenharia metalúrgica até o final do ano passado. E agora eu estou no momento de transição de carreira aí, estudando para virar uma pessoa desenvolvedora de software. Nossa, você tem muita experiência legal para contar para o pessoal e até daqui a pouquinho eu quero te perguntar bastante coisa relacionada a esse negócio, como é que é decidir mudar de carreira, né. Quantos anos você tem, Débora? Seis anos. Super nova ainda, então. Dá tempo de muita coisa, mas até se o pessoal for um pouco mais velho, acho que sempre dá tempo para a gente mudar e fazer uma coisa diferente, né. Acho que não tem problema nenhum com isso. Até o pessoal pergunta bastante nos vídeos, ah, eu já tenho tantos anos, já tenho 40 anos, ou estou começando a estudar agora. O que que acontece, assim, será que dá para fazer alguma coisa? Acho que super dá, né, não tem restrição nenhuma para a gente adquirir mais conhecimento. Eu pensava muito disso, né, eu acabei de me formar, aí eu falei assim, ah, agora eu vou começar uma transição de carreira agora. Aí eu me ainda pensava, tenho 26 anos já, não tem nada a ver. Então eu queria te perguntar um pouquinho também sobre intercâmbio, tu fez intercâmbio, né. Bom, dentro da UFMG eu tive muitas oportunidades, assim, é uma universidade incrível e eu corri atrás do máximo de coisas que eu pude fazer. Então eu fiz alguns intercâmbios, né, eu fiz, acabou que eu fiz três intercâmbios. Eu morei na Alemanha duas vezes e uma vez na França, sempre com bolsa, né. Então foi realmente a universidade que tornou isso possível. E fiz estágio também. Então eu tive essa oportunidade de estudar e também de trabalhar, né, fora do Brasil. Foram coisas que realmente abriram a minha cabeça, né, de uma forma geral, não só falando especificamente da universidade, né, da minha área, da forma acadêmica, mas também da minha vida mesmo. E foi muito legal, porque eu acho que uma das principais coisas que essas oportunidades me mostraram é que aqui no Brasil nós somos muito bons, né. E, tipo assim, antes eu tinha muita essa ideia de pensar que, ah, não, aqui a gente não é tão bom, a universidade não é tão boa, a gente não tem tanto dinheiro, tanta estrutura, mas, assim, depois que eu fui e vi, eu hoje valorizo o Brasil muito mais, né. E a gente não tem muito incentivo mesmo, a ciência, a tecnologia, de uma forma geral, mas as pessoas em si, a gente não perde em nada. Inclusive, eu acho que o que a gente faz com o pouco incentivo que a gente tem é muito. Então, acho que foi muito isso, né. Além de toda a questão de mudança mesmo, né, conhecer pessoas novas, aprender a realidade de outras pessoas, tudo isso, foi muito bom. Nossa, muito legal tu falar isso, porque normalmente o que a gente, às vezes, tem uma ideia muito manchada, assim, do nosso local, do nosso ecossistema, e eu acho que, às vezes, a gente tem que também ter paciência que a gente tá crescendo, né, e fazer nossa parte nisso tudo. Então, muito legal tu compartilhar isso. Como é que foi a experiência de trabalho, assim, fora? Foi difícil de encontrar um estágio? Como é que aconteceu? É, eu fiz um estágio na Alemanha e esse foi mais na área de pesquisa, né. Eu estudei, estudei e trabalhei na Universidade Estúdica com pesquisa relacionada às células solares, né, para a produção de energia solar, e esse foi através de um programa de estágio internacional chamado IAS. Tem várias partes do mundo onde estudantes encontram estágio para outros estudantes, né. É mais uma troca mesmo. Então, os estudantes encontram vagas de estágio aqui no Brasil, onde estrangeiros podem vir e vice-versa. Então, eu trabalhei lá na Universidade Estúdica e foi uma realidade indiferente, assim, né, você conviver com as pessoas no trabalho. E na França foi um estágio em uma indústria siderúrgica lá, que já foi diferente, né, era mais uma indústria e também foram duas realidades, assim, alemães e francesas. É muito diferente a forma como as pessoas trabalham, então, as duas experiências me mostraram muita coisa e como é diferente, né. Eu acho que na França eu tive mais um contato maior, porque era uma empresa, né, era um pouco mais diferente da universidade. Eu conheci o estilo de trabalho das pessoas, né, como elas se relacionam e foi legal, foi diferente. Por exemplo, assim, coisas bobas, como lá na França eles têm uma cultura de dar beijinho mesmo, né, para cumprimentar. O Brasil não é a mesma coisa. Era engraçado, porque todo dia, quando você entra no escritório, no seu ambiente de trabalho, você tem que ir na mesa de todo mundo. Ah, meu Deus, eu achei, né? É, de todo mundo. Isso aí, nas primeiras semanas, eu ficava assim, o que que é isso? Mas, é, são coisas pequenas, assim, que a gente vai vendo. Mas, é bem legal ter a oportunidade de conhecer outras pessoas e ver como elas trabalham, né. E como é que você enxerga com essa experiência que você teve os setores de tecnologia, assim, fora do Brasil? Então, acho que quem está se formando aqui em tecnologia, está estudando alguma coisa relacionada a isso, ir para fora é positivo, assim, tu acha que tem oportunidades para essa galera? Tanto nesses estágios, né, como no estágio que eu fiz aqui no Brasil, eu fui me aproximando um pouco mais desse lado de tecnologia dentro do meu curso, né. O pessoal vem discutindo muito a indústria 4.0, transformação digital. E esse setor, ele é um setor já mais tradicional, né, mas vem se discutindo muito isso. Quem não fizer isso, vai eventualmente ficar para trás, então eles estão começando a enxergar isso. E aqui no Brasil também, né, as iniciativas para isso estar acontecendo, né, a transformação digital de uma forma geral. Então, eu acho que oportunidade não falta em todas as áreas, é uma coisa que está sendo supervalorizada por todo mundo e é muito importante. Mas eu queria te perguntar também sobre agora a tua mudança de carreira, como é que está sendo, quais foram as ideias que tu teve, o que foi que também te chamou atenção no currículo da Tribe para te escolher, ela como uma forma de mudar aí um pouquinho dos teus conhecimentos. Como eu comentei, né, eu vinha já me aproximando um pouco dessa área mais tecnológica dentro do meu curso, né, e os meus estágios foram me mostrando isso, essa necessidade de a gente estar mais próximo, né, com a tecnologia para a gente poder estar trabalhando melhor. Então, eu fui começando a me interessar e gostar e chegou num ponto que eu até pensei em mudar de curso, né. Então, principalmente no ano passado, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a frequentar eventos de tecnologia para começar a conhecer, procurar na internet, vídeos, workshops, esse tipo de coisa, e também conversar com pessoas conhecidas que já são da área de tecnologia. E aí teve um amigo da minha família, que ele estava me mostrando diversas opções e ele falou assim, ah, tem uma escola aí nova, a Tribe, que vale a pena você olhar, é uma coisa interessante aí. E aí eu fui procurar a respeito da Tribe, né, e eu vi o currículo deles, que eles oferecem hoje para desenvolvimento de software, mais focado mesmo no desenvolvimento web, e eu vi que realmente era um curso bem complexo, né. Um ano de curso, são quase mil e quinhentas horas, então, como se fosse metade de uma faculdade e, de uma forma geral, né, os pilares que eles dividiram, assim, né, são coisas bem importantes, bem consolidadas mesmo, e eu percebi que ia ser bastante legal, né, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu ia estar vendo front-end, back-end, ciência da computação, eu também ia estar lidando com metodologia ágil, né, e tudo isso agrupado, então, eu ia realmente me preparar aí para o mercado de trabalho. É, o currículo da Tribe realmente é bem forte, eu convido todo mundo a conhecer também o currículo, vai ter um link aqui no primeiro comentário fixado nos comentários aqui do vídeo, vocês podem clicar nesse link, ver um pouquinho melhor, ler um pouquinho o currículo, que eu acho que vale a pena, vocês vão sentir bem o quão forte é o currículo e o quão intenso também são as aulas, e sobre isso eu queria te perguntar como é que é a tua rotina de estudo, assim, como é que acontece? Então, como você falou, é bem intenso mesmo, o curso, o currículo é muito completo, então, são coisas demais para a gente ver em um ano, então, assim, o nosso dia a dia, ele é um pouco pesado, é muito estudo mesmo, mas vale super a pena e a gente consegue pegar e acompanhar. De uma forma geral, assim, né, nossas aulas, elas são de duas às oito, e mais fora desse tempo, por exemplo, na parte da manhã, eu tento estudar alguma coisa que faltou do dia anterior, algum exercício que eu não consegui fazer, algum conteúdo que eu não consegui ler, e também busco outras coisas também, né, ver o que está acontecendo, evento que vai ter em tecnologia, algum outro assunto extra, e depois eu almoço e vou me preparar para o momento da Tribe, especialmente, né. Eu sou fã de carteirinha de uma outra coisa que a Tribe também oferece, que é fora desse horário, que é o plantão de dúvidas, que acontece antes, né, do horário oficial, então, eu sempre vou lá no plantão para poder tirar minhas dúvidas e também conversar melhor com o pessoal, né, os especialistas, ter um contato maior, e depois são os nossos momentos, né. O primeiro momento, onde a gente tem ali de duas horas até duas e meia, mais ou menos, a gente tem um momento de conversar mesmo com todo mundo, às vezes a gente tem uma dinâmica, às vezes a gente tem uma palestra de alguém que já é renomado na área de tecnologia, então é mais para descontrair mesmo, depois a gente entra para o momento de estudo sozinhos, né, onde a gente vai ler sobre o conteúdo que a gente vai ver naquele dia. É bem uma coisa, assim, que a gente sempre fala que vai fazer na escola, na faculdade, que é estudar antes da aula. Você é meio que obrigada a estudar antes da aula, que é assim que funciona, então, por volta das quatro e meia, a gente tem a aula ao vivo com o especialista, que a gente vai aprofundar aquilo, ver a aplicação e tal, e depois, às seis horas, a gente vai fazer os exercícios referentes àquele conteúdo. Então, é uma coisa bem legal, bem estruturada, para você consolidar o conhecimento daquele dia. E depois a gente tem o momento de fechamento, às sete horas, às sete e quarenta, para a gente conversar mesmo com todo mundo, ver como é que foi, dar um feedback de como foi aquele dia, se foi tranquilo, se foi muito pesado, para finalizar mesmo o dia. É muito legal, assim, porque tem uma rotina de estudo bem estruturada, então tu não fica perdido, assim, né, tipo, ah, vou para a aula, mas às vezes não sei muito bem como me organizar. É legal eu comentar também que eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de estar podendo me dedicar só à Tribe, né, eu não tenho que trabalhar, então eu decidi, né, eu optei por me dedicar sempre, sempre à Tribe, então por isso que de manhã eu reforço o meu estudo e tal, mas a gente tem exemplos de vários alunos que eles também trabalham, né. Esse horário é um pouco restritivo, mas tem pessoas que conseguem se adaptar e se ajustar, e de uma maneira geral, até mesmo para essas pessoas, ter esse cronograma, né, dessa maneira ajuda, porque ali vai ser o tempo que ela vai ter para estudar aquilo, né. E sobre coisas que tu já estudou, que tu já desenvolveu, conta algumas experiências que tu achou muito interessante, alguns conhecimentos que tu adorou conhecer, e aí nessa mudança de carreira. São coisas que acho que tu nunca tinha visto antes, né. É legal porque aqui na Tribe a gente tem projetos praticamente toda semana, né, então o projeto ele inclui, ele foca bastante no que a gente viu durante a semana, mas também vai acumulando, né, todo o conhecimento que a gente está fazendo, então cada semana o projeto é mais completo. Então, umas coisas legais que a gente já fez aqui foi replicar a página inicial do Facebook, com todo o design e tudo, e a gente também já fez um gerador de meme. Ai, que show! Legal também. E teve um... Semana passada, eu acho que a gente fez um... Uma versão nossa do jornal O Profeta Diário, do Harry Potter, que a gente estava trabalhando muito animações, né, e tudo, deixar a tela mexendo, então foi muito legal que eu pude fazer essas coisas, né, e eu acho que o mais legal é assim, esses projetos eles não são coisas extraordinárias, né, mas, por exemplo, eu não sabia programar três meses atrás, né, e ver que eu já consigo fazer isso hoje, né, uma página com uma funcionalidade, com uma animação, então é bem legal. É, e poder fazer um gerador de memes, nossa, isso é incrível, tipo, pra quem saiu do zero conseguir fazer um negócio assim, muito legal. E tu mostrou esse teu projeto pra alguém da tua família, assim, amigos? Geralmente, posso lá no GitHub, e aí eu mando pro pessoal, aí o pessoal achou legal lá. Ai, que legal! Então eu vou te convidar também a compartilhar o link do teu projeto no nosso Discord lá do canal, que a gente tem uma aba onde a gente posta os projetos que a galera tá fazendo. Então eu te convido a postar o teu lá também, compartilhar um pouquinho dessa experiência, que eu tenho certeza que todo mundo vai querer acessar, mas é super legal. Tem umas coisinhas, né, a página às vezes quebra, e eu tô... Ah, mas não tem problema, né, em processo de desenvolvimento. O pessoal lá posta coisas, começou a ter as ideias, já tá postando imagens ali dos primeiros desenhos. Como é que é a conexão com o mercado de trabalho? Porque eu sei que a Trague incentiva muito isso. Isso é uma preocupação muito forte deles. Eles, inclusive, agora estão investindo mais nessa questão de prospecção de parceiros, né? Eles são parceiros de várias empresas, estão sempre, toda semana, eles apresentam uma empresa nova que virou parceira deles. E o foco é justamente nisso, né? Preparar os estudantes pra que quando a gente acabe a formação, já tenha ali várias empresas na nossa mira, né? Pra poder estar captando essas pessoas, né? Então, já existem alguns programas, assim, de parcerias, e também a gente tem contato com as pessoas dessas empresas, né? Por exemplo, como eu te falei, a gente tem o Tribe Talks, que são os palestras que a gente tem com pessoas que já são da área, né? Pessoas, muitas vezes, das empresas. Então, a gente conversa com eles, eles mostram o que o mercado está querendo, dicas, né? De como a gente pode se preparar melhor. Então, realmente, eles se preocupam muito com isso, estão sempre passando informações pra gente de como a gente pode se preparar melhor pra entrar no mercado. E, Débora, como é que funciona o modelo de negócio da Tribe? Porque eu sei que eles têm uma jogada um pouco diferente, né? Acho que se chama modelo de sucesso compartilhado. Como é que isso funciona? Isso é uma coisa muito legal e que, às vezes, intriga muito a pessoa que tem um contato com a Tribe, que escuta falar, porque eles têm uma chamada, né? Você vai pagar o curso depois que você conseguir uma vaga que te remunere por, no mínimo, 3.500 reais, né? E aí, todo mundo olha e se fala assim, acho que isso é mentira, né? Não é mentira não, tá, gente? É verdade mesmo, é assim mesmo que o modelo deles funciona. E esse modelo dá certo justamente porque a procura por pessoas desenvolvedoras está sendo muito alta. então todas as empresas parceiras deles elas estão confiando mesmo nesse modelo e elas sabem que essas pessoas quando terminaram a formação elas vão realmente estar prontas para conseguir essa vaga. Então, é verdade, funciona e é isso aí mesmo. Eu te agradeço muito por esse convite, agradeço muito também a Tribe de ter conectado a gente, né? Poder ter construído esse momento aqui para a gente poder conversar. E, gente, eu vou deixar eu convido todos vocês também nos comentários aqui a fazerem mais perguntas para a Debra. Ela vai estar dando uma olhadinha ali então quem tiver dúvidas um pouco mais específicas sobre a Tribe ou sobre o intercâmbio dela sobre experiências de vida deixa aqui nos comentários a gente pode continuar conversando e trocando bastante experiência, tá? Eu queria agradecer você também mais uma vez pelo espaço aqui no seu canal, né? Eu acho que isso é muito legal acho que iniciativas como a sua do seu canal são muito legais para a gente poder trazer mais pessoas para a área de tecnologia, né? A Tribe também está buscando muito isso poder impactar a vida de outras pessoas. Para quem mesmo não sabe nada de programação eles oferecem um curso básico que foi o que aconteceu comigo, né? Eu não sabia praticamente nada fiz o curso e foi o que me deu, né? A base para eu poder passar no processo seletivo então não fique com medo vai lá, tente a gente está buscando mais pessoas e eu acho que também principalmente meninas e mulheres a gente está querendo aumentar o número lá dentro da Tribe de uma forma geral do mundo de tecnologia, né? Então é bem legal vem aí também agradecer ao pessoal da Tribe por ter dado essa oportunidade, né? Para a gente conversar hoje também de representar os nossos estudantes hoje aqui. Gente, essa conversa foi muito legal eu espero que a gente tenha conseguido aí contribuir com bastante coisa para vocês como eu falei já cliquem no primeiro link aqui dos comentários no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da Tribe o currículo deles é muito bom e o modelo de negócio deles também é muito diferente é muito inovador é muito legal porque traz a possibilidade de tu poder estudar de qualquer lugar do Brasil na modalidade sem hub que é 100% remota ou na modalidade com hub nas cidades que a Tribe já está presente eles estão abrindo vagas quase que todo mês e inclusive as inscrições para a turma de agosto já estão abertas então é isso aí, gente eu só tenho a agradecer a Tribe por fazer essa conexão maravilhosa para eu poder trazer cada vez mais experiências aqui para vocês e também quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos membros do canal, né que apoiam aqui o canal a crescer e é isso aí, gente eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!